Nas barracas de distribuição de alimentos para moradores de rua em cidades brasileiras, cada vez mais surgem necessitados e as filas não param de crescer. A fome está avançando junto com a pandemia, que não dá trégua. No centro de São Paulo, cerca de 300 pessoas aguardavam por um prato de comida. Então, para não pedir, eu vim pegar aqui, que é do governo mesmo, é do povo. A Cruz Vermelha de São Paulo, que distribui 2 mil cestas básicas por dia, relata uma queda nas doações em dinheiro de quase 100%. Em 2020, a ação da cidadania distribuía entre 80 mil e 100 mil cestas por mês em todo o Brasil. Este ano, distribui entre 8 e 10 mil. A pandemia também levou a uma mudança no perfil das pessoas que precisam de ajuda. Chegaram a ter famílias na rua, um cenário muito diferente da população, que era constituída até então, predominantemente por homens, perto de 80% homens. E agora a gente tem um retrato de famílias. A pandemia de Covid-19 levou ao empobrecimento da população brasileira. A crise sanitária acentuou uma tendência dos últimos seis anos no país, grande produtor mundial de alimentos. Em meados de 2020, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, alertou que o país caminhava a passos largos para retornar ao mapa mundial da fome. O Brasil havia saído em 2014 da lista, que inclui as nações com mais de 5% da população em extrema pobreza. Em pesquisa realizada em novembro, a Fundação Getúlio Vargas constatou que quase um terço da população sofre de insegurança alimentar. E aí